O próximo passo que a gente tem que fazer agora aqui é determinar qual é a equipe do meu projeto. Quais são os profissionais que vão atuar no projeto? Quais são os materiais que eu vou ter à minha disposição para tocar esse projeto? Então, vamos falar agora de recursos do projeto. Deixa eu mostrar para vocês aqui onde a gente encontra os recursos do projeto. Aqui dentro de recurso, aqui em cima no menu, eu vou tirar a minha imagem aqui para ficar melhor. Aqui no menu recurso, aqui em cima no alto, no menu recurso, eu vou clicar aqui dentro e aí eu vou vir aqui no exibir. Eu vou clicar aqui e vou ver a planilha de recursos. Vou fazer de novo. Vocês cliquem aqui em recurso e dentro desse ícone aqui de exibir, planilha de recursos. Aqui dentro, na planilha de recursos, vocês vão informar todos os recursos do projeto de vocês. A galera que fez gerenciamento de projetos comigo, vocês lembram lá quando a gente ia fazer o cronograma que eu falava das atividades e falava dos recursos? Então, é aqui que vocês vão fazer isso. É aqui que vocês vão informar a tabela de recursos do projeto. Então, vamos lá. Vamos entender qual é a diferença entre um tipo de recurso profissional e outro tipo de recurso material. Vamos dar uma olhada aqui. Eu vou inserir aqui um recurso. Por exemplo, vamos pensar aqui. Eu vou colocar analista de marketing. Analista de marketing. Acabei de colocar aqui como recurso o analista de marketing. Qual é o tipo deste recurso? Este recurso pode ser trabalho, material ou custo. Trabalho, material ou custo. Me permitam voltar à tela para explicar para vocês o que é, qual é a diferença de um recurso trabalho, material e custo. Um recurso trabalho é uma pessoa da equipe. Um recurso trabalho é o profissional que vai ser contratado, terceirizado, que vai ser contratado para atuar no projeto. Um recurso trabalho, basicamente, é o que nós chamamos de recurso humano. É um profissional, é um colaborador, é um terceirizado. Então, sempre que vocês falarem em recurso trabalho, eu estou falando de uma pessoa. O que é um recurso material? O nome já explica para vocês. Um recurso material é um equipamento, é algum material que seja necessário ser utilizado ao longo do projeto. Por exemplo, recurso material, tijolo. Recurso material, areia, cimento, azulejo, piso, lâmpada. Recurso material, computador, celular, caixa de som, HD, ventilador. Isso é um recurso material. Geralmente, recursos de trabalho nós precificamos no projeto em tempo. Nós vamos precificar um recurso de trabalho em termos de hora ou dias, ou meses. Você vai estipular lá quanto o sujeito vai ganhar em horas, em dias ou meses. Um recurso material, geralmente, você estipula por tempo de uso ou por unidade de uso. Agora, eu vou mostrar para vocês como que a gente atribui os recursos dentro do project. O recurso analista de marketing vai ser um recurso de trabalho. Unidade do material, eu não vou colocar aqui a unidade do material, afinal de contas, não é o material. As iniciais, vou deixar como A mesmo. O grupo, vou deixar aqui em branco, depois eu posso falar sobre isso. E aqui as unidades máximas. Nesse, eu vou ter dois analistas de marketing. Então, eu tenho que colocar 200%. Quando eu coloco 200%, eu estou dizendo que eu tenho dois profissionais do tipo analista de marketing. E aí, esses caras, esses profissionais vão ganhar R$50,00 por hora. O salário deles vai ser de R$50,00 a cada hora. Eu posso botar aqui a hora extra, a taxa para a hora extra. Eu vou botar aqui que a hora extra deles vai ter uma taxa adicional de R$15,00. E aí, aqui eu vou dizer se esse recurso vai ter o seu custo no início, rateado ou no fim. Deixa eu voltar para cá para falar com vocês com a minha imagem. Gente, qual é a diferença de ter o recurso, o custo de um recurso, considerado no início, rateado ou no fim? Digamos que eu tenha uma atividade que leve 10 dias. 10 dias. E essa atividade, eu vou ter que contratar uma pessoa para fazer essa atividade. Em geral, essa contratação, você só vai pagar para essa pessoa quando ela terminar o trabalho. Se você só vai pagar para essa pessoa quando ela terminar o trabalho, você coloca aqui, nessa opção, que o acumulado vai ser fim. Ou seja, o analista de marketing, ele só vai receber o dinheiro dele ao término de cada atividade que ele realizar. Se, pelo contrário, ele for recebendo o dinheiro dele ao longo da realização da atividade, eu vou colocar aqui o acumulado, rateado. Agora, por outro lado, existem alguns profissionais que vocês vão contratar que eles vão receber antecipadamente. Antes de eles realizarem a tarefa, eles já vão receber o salário deles, já vão receber o valor deles. Então, vocês vão clicar aqui em acumulado e vão selecionar início. Então, a diferença aqui no acumulado é essa. Início, o profissional vai receber antes do início da atividade. A atividade iniciou, ele já recebeu o dinheiro. Rateado, ele vai receber ao longo da atividade. Se a atividade tem 10 dias e ele vai receber mil reais, a cada dia ele vai receber cem reais. Fim é quando ele só vai receber ao término daquela atividade. Então, a diferença desse acumulado é essa. Início, rateado ou fim. Aqui, computador. Computador não é trabalho. Computador é o material. Percebam aqui o custo dele. O custo do computador, eu vou colocar aqui, é de dois mil reais. Pronto. O custo do computador é dois mil reais. E aí, uma pergunta que eu faço para vocês. Quando, deixa eu voltar para a tela. Quando eu vou precisar de um computador para a realização do meu projeto? Gente, ao precisar deste computador, eu vou pagar o computador quando? Eu vou pagar o computador só no final do projeto? Ou eu vou pagar no início do projeto? Você já vai pagar no início do projeto. Então, se você já vai pagar no início do projeto, eu tenho que vir aqui, ó, e acumulado aqui do computador, eu tenho que falar que ele não vai ser nem rateado nem no fim. Ele já vai ser considerado no início. Então, quando aparecer uma atividade, quando aparecer uma atividade em que o computador seja necessário, essa atividade já vai ter adicionado a ela os dois mil reais. Até mais. . . . .